A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo, revolta sempre os corações honestos. Amigo ouvinte, a frase está inserida na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo que trata do tema Honrai a Vosso Pai e a Vossa Mãe. Neste item, o amigo espiritual se refere à ingratidão como uma das consequências, um dos frutos do egoísmo. Pensar na ingratidão como algo associado ao egoísmo nos dá a possibilidade, no outro sentido, de pensar a gratidão como um conceito associado, de certo modo, a algo muito diferente do egoísmo. A gratidão está associada a uma mudança de olhar, pressupõe uma forma nova de olhar e de interpretar os processos da vida. Os autores da obra Contentamento, o Dalai Lama e Desmond Tutu, nos afirmam, em sintonia com muitos outros pensadores e estudiosos do tema da gratidão, que este conceito envolve uma mudança de perspectiva. Mudança esta que vai proporcionar uma mudança de olhar, uma mudança de interpretação. O arcebispo Desmond Tutu chega a afirmar, onde muitas pessoas veem um copo meio vazio, você pode vê-lo meio cheio. Talvez as pessoas fiquem emocionadas ao ver que existem muitas, muitas, muitas pessoas no mundo hoje, que não terão o tipo de desjejum que você teve. Muitos, muitos milhões de pessoas no mundo estão famintas. A culpa não é sua, mas você acordou e se levantou de uma cama quentinha. Você pôde tomar um banho, vestir roupas limpas e você tem uma casa que é quentinha no frio, no inverno. Agora pense apenas em quantos refugiados acordam de manhã e não tem muita proteção contra a chuva que está caindo. Talvez não haja aquecimento, nem comida e nem mesmo água. Isso é para, de certo modo, realmente dizer sim, você quer contar suas bênçãos. Amigo ouvinte, uma vez mais, trazemos para a nossa reflexão o tema da gratidão. Algumas pessoas podem até perguntar, mas de novo, esse tema já foi falado mais de uma vez? É verdade. E talvez seja necessário falar muito mais ainda. Primeiro, porque o tema nunca se esgota. O tema da gratidão, aliás, como qualquer outro tema, na área das emoções, na área da mente, no campo das relações humanas, esses temas nunca se esgotam. Porque é sempre possível abordar por um ângulo ou por outro, aprofundar um aspecto e outro. Esse é o primeiro ponto. Segundo, pela sua necessidade. O tema da gratidão não é só um tema importante, é um tema hoje necessário. Para darmos um exemplo dessa necessidade, eu peço licença ao amigo ouvinte para compartilhar com você um fato importante no campo da psicologia clínica. E falo isto, porque tem sido a nossa área de atuação, de estudo, de alguma reflexão. Eu tenho aqui comigo, em minhas mãos, uma obra que foi lançada nos Estados Unidos no ano de 2018 e acaba de chegar ao Brasil. Se chama Psicoterapia Positiva Manual do Terapeuta. O livro foi escrito pelo já conhecido e citado aqui nos programas, Dr. Martin Seliman, um importante psicólogo clínico norte-americano, e Tayyab Rashid, também um psicólogo clínico que atua no Canadá, e escreveram juntos essa obra. São muitas páginas deste manual de psicoterapia, muitas páginas dedicadas ao tema da gratidão. Aliás, se você hoje consultar livros recentes na área da psicologia clínica, são manuais, são compêndios, você vai encontrar necessariamente muitas referências acadêmicas ao tema da gratidão. que hoje já se sabe que para construirmos uma vida mental e uma vida emocional saudável, nós precisaremos treinar, praticar, exercitar a gratidão. Não é mais um tema de ordem moral apenas. Não é também um tema exclusivo do campo das possíveis reflexões filosóficas. Hoje estamos diante do tema da gratidão como um item de estudo, objeto da pesquisa acadêmica, e, especialmente falando, um assunto que pertence ao terreno da psicologia clínica, porque nos ajuda a mudar a vida, nos ajuda a encontrar um sentido para a nossa vida, e nos ajuda também a manter o nosso equilíbrio, a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional. Por isto, amigo ouvinte, nunca será demais falarmos da gratidão. E nós poderíamos utilizar inúmeras referências para desenvolver este tema. E eu resolvi trazer de novo o livro já citado, Contentamento, o segredo para a felicidade plena e duradoura. Sua Santidade, o Dalai Lama, e o arcebispo Demontuto, com a contribuição com o trabalho intelectual de organização do livro, do jornalista Douglas Abrams. É um livro excelente, já foi apresentado aqui algumas vezes, citado, comentado. Alguns colegas foram convidados também para falar deste livro aqui no programa. E eu trago de volta, é o capítulo 6, da última parte. Os autores acreditam na existência de oito pilares do contentamento. Quatro pilares da mente e quatro pilares do coração. Os quatro primeiros, perspectiva, humildade, humor, aceitação. E os quatro pilares do coração, perdão, gratidão, compaixão, generosidade. A abordagem dos autores combina perfeitamente com a abordagem acadêmica na linha da psicologia e da psicoterapia positivas. E combina também, quero crer, com todas as abordagens espirituais que falam do tema da gratidão. Por que isto? Porque a gratidão é um tema também que mora no seio das religiões. Toda religião, toda concepção espiritual fala de gratidão. Numa outra linguagem, gratidão a Deus, gratidão pelo dom da vida, tudo isso é objeto da nossa gratidão. Mas o que é gratidão? Gratidão é o reconhecimento de tudo que nos segura na teia da vida e tudo que possibilitou ter a vida que temos e no momento que estamos vivendo. A ação de graças é uma resposta natural à vida e talvez seja a única forma de saboreá-la. Eles começam com um conceito muito importante que é exatamente este de gratidão. E no desenvolvimento dessas ideias, eles deixam muito claro que aquilo que nos permite mudar a nossa perspectiva, mudar o nosso ponto de vista em relação a tudo aquilo que recebemos e tudo que nós temos, o que possibilita isto é a gratidão. Porque ela nos afasta do foco bitolado nos defeitos e no que falta em direção a uma perspectiva mais ampla do benefício e da abundância. É preciso uma atenção para este conceito, amigo ouvinte, porque nós estamos habituados, treinados até, educados, a olhar, e esta tem sido a nossa perspectiva, olhar para aquilo que falta, olhar para o defeito, a falha, a deficiência, e quando nos concentramos naquilo que julgamos merecer da vida e não temos, quando a nossa mente focaliza o defeito do outro, a falha da sociedade, o modo deficiente através do qual as pessoas funcionam, quando agimos assim mentalmente, isso inviabiliza qualquer projeto de gratidão, porque nós permanecemos fixados num padrão de exigência, de crítica, julgamento e insatisfação. O crítico está sempre insatisfeito, porque ele vê tudo errado, tudo tem falha, tudo é deficiente. a gratidão é uma habilidade, como os autores dizem, é um pilar da mente, uma habilidade mental, não é só uma emoção, também o é, mas é uma habilidade da mente que pode ser treinada e que nos possibilita uma mudança de foco, de perspectiva, como eles falam, a gratidão nos afasta do foco bitolado nos defeitos e naquilo que falta e nos coloca diante de que? Nos abre uma perspectiva nova, que é muito mais ampla, a perspectiva do benefício e da abundância. E aí, o organizador do livro não poderia deixar de citar alguém que nos últimos tempos vem se destacando de uma maneira muito importante, eu diria, muito sensível naquilo que se refere às reflexões a respeito da gratidão. Ele é um monge católico, beneditino, estudioso, intelectual, um homem de bem, que há anos se dedica ao diálogo interreligioso e ao estudo da gratidão. É o irmão David Steindl Rast. Ele já apareceu aqui no programa Café Literário quando ligeiramente fizemos referência à última obra dele, pelo menos em língua portuguesa, foi traduzido pela editora Vozes e se chama Gratidão, a alma da oração. Esse livro vai voltar ao programa, vamos falar com um pouco mais de cuidado a respeito dessa obra. E o irmão David, como as pessoas costumam se referir a ele, afirma que não é a felicidade que nos torna gratos, é a gratidão que nos torna felizes. Isso é para anotar, amigo ouvinte. Eu anotei aqui no livro, você pode anotar num papel e deixar num local bem visível. Vale a pena lermos esta frase com muita atenção. Não é a felicidade que nos torna gratos, é a gratidão que nos torna felizes. Olha aqui a evidência, a comprovação, vamos dizer assim, da mudança de perspectiva que a gratidão possibilita. Normalmente, o que nós queremos? Queremos a felicidade. A felicidade é colocada como uma meta, é alguma coisa, é um lugar, é um estado que eu devo buscar porque eu posso alcançar. Muitos estudos recentes têm mostrado que a felicidade não é meta. O doutor Victor Frankelo, por exemplo, que criou uma abordagem muito positiva, muito otimista e realista da condição humana chamada logoterapia, ele nos fala que a felicidade nunca pode ser uma meta porque se eu estabeleço como meta, como uma expectativa, eu crio ansiedade e ansiedade não combina com felicidade. Eu encontro a felicidade, diz o doutor Victor Emilio Frankelo, quando eu deixo de buscá-la e busco sim o sentido. o sentido da vida, o sentido do sofrimento, o sentido do trabalho, o sentido do amor, a motivação básica, primária do ser humano é a vontade de sentido. E é isso que faz com que ele busque o sentido da sua vida. E ele é sempre livre para fazer escolhas. Ele se torna feliz não porque esta seja uma meta, um alvo a ser alcançado, é porque quando eu saio de mim e abraço um serviço, uma tarefa, o altruísmo, o trabalho dedicado ao próximo, a humanidade, o autoconhecimento, quando eu mergulho, quando eu saio dessa dimensão pessoal e olho para fora como o olho que foi feito para olhar o que não é olho, é olhar para além de si. o homem esse ser que ele chama de auto transcendente está sempre voltado para algo que está além dele, fora dele. Então a felicidade não pode ser meta, é consequência. A psicologia positiva de Martin Seliman e outros tantos autores fala a mesma coisa. Por isto o irmão David afirma isto, com toda razão. não é a felicidade que nos torna gratos, é a gratidão que nos torna felizes. E ele prossegue. Cada momento é um presente. Não há nenhuma certeza de que você terá outro momento com todas as oportunidades que aquele momento apresenta. O presente dentro de cada presente é a oportunidade que ele nos oferece. é mais comum que seja a oportunidade de desfrutá-lo, mas às vezes nos é dado um presente difícil e ele pode ser uma oportunidade para ficarmos à altura do desafio. Como é sensível esse texto, amigo ouvinte? Esse convite para que nos concentremos e valorizemos cada momento da nossa vida como um presente isso é de fato uma mudança de perspectiva porque como lembra ainda o irmão David o hábito de acreditarmos que tudo nos é devido também compromete o ato da gratidão. É por isso que é possível concluir que aceitação significa não lutar contra a realidade e gratidão significa abraçar a realidade significa parar de contar os seus fardos e começar a contar suas bênçãos essa é a recomendação dos autores uma bela receita para apreciarmos a nossa própria vida curiosamente na psicologia positiva de Martin Seleman tem exercícios que são recomendados aos clientes aos pacientes e um deles é o exercício das bênçãos ao final de cada dia anotar três bênçãos que você recebeu na sua vida três situações que você viveu como um presente que a vida lhe ofereceu e não é preciso esperar um grande acontecimento coisas pequenas que fazem a diferença e que podem dar sentido a nossa vida mas para tanto nós precisaremos treinar essa percepção esse olhar e nos concentrarmos no que há de positivo e não naquilo que constitui um fardo um peso um revés uma dificuldade e os nossos autores contam a história de um homem que merece ser relatada Anthony Hinton esse homem passou 30 anos no corredor da morte por um crime que ele não cometeu ele estava trabalhando em uma fábrica trancada na hora do crime o crime do qual ele foi acusado quando ele foi preso no estado do Alabama nos Estados Unidos ele foi informado pelos policiais que ele iria para a cadeia porque era negro e isso representou para ele passar 30 anos em uma cela minúscula e só podia sair uma hora por dia durante o tempo que passou no corredor da morte Hinton se tornou conselheiro e amigo não apenas dos outros prisioneiros 54 dos quais foram mortos mas também amigo e conselheiro dos guardas muitos dos quais imploraram que o advogado de Hinton o tirasse de lá quando uma decisão unânime da suprema corte ordenou a sua soltura ele finalmente estava livre para sair então ele disse assim e vale a pena escutarmos com atenção amigo ouvinte uma pessoa não sabe o valor da liberdade até que ela lhe seja tirada as pessoas correm para fugir da chuva eu corro para a chuva como poderia uma coisa que vem do céu não ser preciosa tendo sido privado da chuva por tantos anos eu sou grato por cada gota apenas por ter a sensação dela no meu rosto e um tempo depois esse homem foi entrevistado num programa conhecido nos Estados Unidos e então o entrevistador lhe perguntou Hinton você teve raiva daqueles que o colocaram na prisão ele respondeu que tinha perdoado todas as pessoas que o mandaram para lá naturalmente o entrevistador ficou surpreso um tanto incrédulo e fez uma nova pergunta mas Hinton eles tiraram 30 anos da sua vida 30 anos como é possível que você não sinta raiva e além disso ainda tenha perdoado então Hinton respondeu se eu ficar com raiva e não os perdoar eles terão tirado também o resto da minha vida uma resposta de uma pessoa muito madura mais tarde ele estava dentro de um táxi com o jornalista que organiza essa obra que estamos ligeiramente apresentando então falou para ele não é o mundo que lhe dá contentamento então o mundo não pode tirá-lo de você você pode permitir que as pessoas entrem na sua vida e a destruam mas eu me recusei a permitir que alguém tirasse o meu contentamento eu me levanto de manhã e não preciso que ninguém me faça rir eu vou rir sozinho porque eu fui abençoado com a possibilidade de ver outro dia e quando você recebe essa benção ela deveria ser o suficiente para lidar com tentamento é para meditarmos a dinâmica da gratidão tem o poder de mudar o nosso estado emocional de mudar a nossa relação com a vida e quando nós saímos desse lugar comum autocentrado de acreditarmos que tudo nos é devido quando saímos disso passamos a enxergar bençãos e eu encerro com uma frase do irmão David que aparece na obra gratidão a alma da oração olha o que ele diz uma única flor de açafrão deveria ser suficiente para convencer o nosso coração de que a primavera não importa o quão previsível é de algum modo um presente uma gratuidade é grátis é uma graça não é só uma frase linda amigo ouvinte é profunda e nos convida a pensar na nossa atitude em relação à vida temos conseguido enxergar as bençãos sumuda a nossa mente o nosso coração a nossa vida aqui nos despedimos desejando a você muita paz e segue o whatsapp do programa para as suas mensagens 21 9 8 8 15 19 65 até breve a rádio rio de janeiro apresentou o programa café literário produção e apresentação Henrique Fernandes